E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Júlia e Erika. Olha, Júlia aqui, vou fazer um trollagem com a Erika agora. Tá vendo isso aqui, pessoal? É o celular de Erika. Pessoal, eu vou tentar quebrar esse celular dela. Claro que eu não vou quebrar, né? O celular dela, pessoal, tá novinho. A gente comprou o nosso celular junto, o novo na caixa. E eu vou trollar ela agora com esse celular aqui. Porque a minha película quebrou. O dela ela não usa. O meu, olha aqui. Quebrou, caiu o meu celular hoje, infelizmente. Aí quebrou a película. Aí eu falei, eu vou trollar ela. Agora de tarde ela comeu, encheu a barriga, né? E foi dormir. Vou mostrar ela pra vocês. Então, como vocês viram lá. Que foi lá que eu entrar? Entra. Entra, vem. Então, pessoal, como vocês viram lá. Ela tá dormindo. E eu vou pegar aqui o celular dela. E vou colocar a película do meu quebrado. E como ela tem muito amor por esse celular dela. Ela vai ficar muito cheia de ódio. Quando eu falar assim que eu derrubei o celular dela. Só que o seguinte é... Ah, não. Acho que esse celular vai até dar bom. Porque esses celulares... Esse modelo novo vem com essas barrinhas pretas. Então, nessa barrinha preta, eu acho que ela vai pensar que é a tela dela mesmo que quebrou. Então, já vai louco se inscrevendo e deixando o like, pessoal, pro vídeo. Que esse vídeo aqui vai ser pancada. Vim aqui na cozinha. Pega o machucador. Que eu acho que eu vou quebrar mais aquela película. Vou quebrar mais aquela película. Essa estrolagem quase nunca dá bom. Sempre dá merda. Quebrado. Agora sim. Agora eu vou colar no celular dela. Olha. O que eu não queria aconteceu, pessoal. Ficou essas bolhas. Mas aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar que quebrou. Que quebrou. Embaixo da película. Eu vou falar aqui pela pancada. Quebrou embaixo da película. Melhor ela nem ver. Isso. Deixa eu ver. Vou tentar achar um jeito melhor de fazer aqui. Pera aí. Não sabe o que eu vou fazer? Vou deixar assim. E vou falar que foi da tela. A tela manchou. Vou mudar o papel de parede. Pera aí. Aí eu vou deixar aqui na tela bloqueada. Eita caralho. Erika vai querer me matar, velho. Então vamos lá. Vou achar um jeito de esconder a câmera agora. Então, pessoal. Você já sabe, né? Estou fazendo isso por vocês. Vai rolar pau? Vai rolar. Vai rolar massacre? Vai rolar. Então, não esquece de deixar o like, comentar e se inscrever. Se você gosta muito de vídeo assim, comenta muito aí embaixo. Isso aqui é pra fazer a suada, pessoal. Eita, eita, eita. Porra. Eita, eita, desgraça. Eu vou te quebrar todo mundo. Meu Deus. Pau, vem aqui. Não, 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 não. Vem aqui. Eita, meu Deus do céu. Não, pera aí. Eu estou brincando, não. Estou falando sério. Eu vou ser todo no palco. Porque eu só não custou o seu dinheiro. Me dá no celular agora. Pera aí que eu estou falando com você. Pera aí que eu vou levar pra consertar. Eu vou levar pra consertar. Olha aqui que eu não quebrou. Eu vou levar pra consertar. Quanto deve ser uma tela dessa? Pera aí, Erika. Me dá no celular. Me dá no celular. Pera aí, Erika. Pera aí, Erika. Eu estou perguntando quanto é uma tela dessa. Você sabe quanto é uma tela dessa? Quanto é uma tela dessa? Quanto é? Você sabe quanto foi o celular? Você sabe. Quanto é uma tela dessa? Eu não estou brincando. Eu estou perguntando quanto é a tela. A gente vai acertar. Me dê no celular agora. Se não arregaçar sua cara toda no pau. Me dá no celular agora. Me dá no celular agora. Você já quebrou? Já fez esse prejuízo? Pelo amor de Deus, Erika. Você está vendo como quebrou, Erika? Olha, pai, que desgraça, rapaz. Você já está vendo como quebrou. Olha que diabo. Olha o que você já fez no meu celular. Não estou brincando não, caralho. Olha o que você já fez no meu celular. Eu não estou brincando, velho. Eu compro outro, velho. Eu compro outra tela, velho. Me dá no celular. Compro outra tela. Troca a tela. Troca a tela, velho. Troca a tela. Me dá no celular, velho. Troca a tela, caralho. Você vai trocar a tela hoje. Hoje. Você vai trocar a tela hoje. Troca a tela. Eu quero. O cara ali, o cara do camelô ali, bota. Caralho, o camelô, um dia eu não me botou a tela falsa do meu celular, do iPhone 7. Você vai botar o original. O original é caro. Você vai me dar. Porque se você não for trocar hoje, eu vou arregaçar sua cara toda na cara. Peraí, para que... Viu? Pode trocar. Pode me dar no celular. Pode me dar no celular. Eu vou trocar. Deve ser uns 200 reais. Eu vou trocar. Eu vou trocar. Não. Eu vou trocar. Eu vou trocar a tela. 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 Sim, eu troca a tela. Eu vou trocar a tela. Eu vou... Eu vou trocar... Eu vou trocar a tela. Eu vou... Eu vou trocar a tela. Eu vou trocar a tela. Não, eu vou trocar a tela Depois que eu trocar a tela Depois que eu trocar a tela, eu te dou Depois que eu trocar a tela, eu te dou Tô falando pra você isso Ainda bem que não quebrou o fundo Se fosse o fundo, era mais caro Só que quebrou a frente Eu vou trocar a tela Para você ser chato Eu vou trocar a tela Eu quero trocar a tela Depois você vê Você não já viu que quebrou? Pega o seu, você pagou o seu Eu paguei o meu Eu quero que me grava no meu celular Me dá no celular O pai que você fez no meu celular Você não viu? Você tá dando risada por quê? Chulho Isso deve ser arte do demônio É trollagem, tio É trollagem Como é trollagem, isso aqui Quebrou meu celular mesmo Meu Deus E agora? Quebrou o quê? Meu Deus, quebrou meu celular mesmo Isso só foi a película, né? É do afelicula Que menino idiota Eita caralho Essa não Aí não Homem Ah Ah, giota É do afelicula É do afelicula É do afelicula